Nossa equipe de reportagem foi acionada por uma moradora do centro, região abaixo do antigo hospital municipal, onde os moradores desta região pedem por manutenções nas estradas e no Matagal em terrenos baldios. Vamos ouvir o que essa moradora nos relata. É, é uma requerência assim, porque muito mato, né, nós estamos passando na estrada, aqui não tem mais nem rua, não é nem rua mais, é Matagal, porque do começo da rua lá até o final aqui é só mato, né, e hoje mesmo, como nós estávamos tudo quietinho dentro de casa ali, sentado na área, meus netos pessoais, tudo, apareceu uma cobra de uma hora para a outra e entrou na área dentro, né, e nós saímos correndo dentro de casa, eu pedi socorro para o meu vizinho, aí que ele veio correndo para matar a cobra, sabe, é muito complicado e não é a primeira vez que aparece cobra aqui, sabe, e eu já pedi para ver se dava um jeito na nossa rua aqui, até hoje nenhum deles tem a capacidade de vir dar a mão para a gente aqui, a gente não está abandonado, não, né, a gente, embora escondidinho, mas a gente tem a nossa casinha. Os moradores dos terrenos que puderem dar um jeito de limpar o terreno também, que não é só da prefeitura também, todo mundo tem que se ajudar, né, é isso aí que eu posso falar, né, que é a poça de água, que vocês veem ali, está feia, né, perigoso de dengue, né, vocês têm doenças para acabar de doenças dentro de casa. Ah, o pedido da senhora é que vem melhorias, principalmente essa situação do mato por questões de bicho e também da estrada, esse é o pedido? Esse é o pedido, tá de Deus me livre, olha, ninguém tem que viver com a porta trancada, né, eu hoje mesmo, depois disso, hoje eu estou com a porta trancada, ela está com a cozinha, com a mão da sala, eu estou trancada, ou medo da molestia, né, aí você fica aqui fora, uma hora o bicho vem e morre de você, você não sabe, né, então eu queria melhorar-se a rua, né, o mato um pouco, tirasse um pouco do mato, para dar uma melhorada para a gente, né, porque é muita criança, ali a vizinha tem muita criança, todo mundo tem criança aqui, isso é um perigo. Mediante a reclamação da moradora do centro, nossa equipe conversou com uma secretária de infraestrutura e obras, Angelita Murim, que deu uma resposta sobre esta situação e o que a prefeitura pode fazer. Vamos ver. Aquelas ruas foram doadas ao município já há algum tempo, então a responsabilidade é da prefeitura, né, o que nós fizemos? Nós fizemos já os projetos de pavimentação, então todo aquele bairro, inclusive essa rua, ela vai ter uma ponte, né, nós fizemos o projeto das aduelas também, já está certo, a gente deve estar recebendo no mês que vem, então essa vai ser ligada lá no bairro preto, né, então já está licitado, já tem ordem de serviço, então essa rua já vai ser pavimentada. É importante a gente lembrar a essa moradora, então, né, que é uma questão de tempo, já que já foi licitado e já teve ordem de serviço para essa situação, mas o que o município pode fazer nessa situação ali enquanto não chega? Então, o que a gente, nós, né, fazemos esse ano até, a gente deu uma segurada por conta da ordem de serviço, né, a gente faz as manutenções, a gente sabe ali o escoamento de água é muito grande com as chuvas, tivemos aí um ano chuvoso, graças a Deus, a gente sabe que teve chuvas pesadas, né, então com isso vai denificando, né, tanto é que ali vai ter drenagens ali para escoar essa água devido à pavimentação. Tivemos arrumando aí, tem uns 15 dias, né, a gente cobriu algumas erosões que tinham por conta da chuva, a gente vai pedir, vou para estar passando para o pessoal da limpeza urbana, para estar recolhendo, e eu vou ver a disponibilidade de a gente passar uma máquina lá para fazer um paliativo, tá, porque como já tem uma ordem de serviço, então a gente não vai fazer um serviço como nós fizemos no ano passado, de cascalhamento, patrulhamento, para deixar a rua bonitinha, por quê? Porque já está aí a empresa contratada para fazer isso, então a gente vai fazer um paliativo ali, só que eu preciso organizar aqui a secretaria, porque a gente está atendendo a zona rural, né, agora começa o escoamento dos grãos, as coletas, né, então a gente precisa estar dando suporte também na zona rural. Bom, Angelita, como você mesmo disse, ela também reclamou sobre a situação de mato alto, mas até onde que é a responsabilidade da prefeitura, então a prefeitura vai buscar fazer. A gente sabe que ali tem muitos terrenos que são baldios, mas o terreno em si é a responsabilidade de cada proprietário. Sim, sim, né, a prefeitura ela não entra em terrenos particulares, né, então assim, cabe ali ela procurar, ali na verdade ali existe um proprietário de um todo que foi vendendo, né, então que verificar quem são os donos, né, ela pode estar denunciando também para a vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai entrar em contato, as fiscais de obras e postura também, elas fazem esse acompanhamento e a gente notifica aí o proprietário para estar limpando esse seu terreno. Aí a parte da rua é a responsabilidade nossa. Obrigado.